Transcrição e Legendas Pedro Negri Passando no canal para mais uma receita do dia, estou vindo com mais uma receita maravilhosa Usando o nosso frascão de amaciante aqui como panela ecológica Para dar possibilidades para as pessoas que não tem panelas corretas e querem fazer as receitas do canal Essa receita que eu vou trazer hoje para vocês, eu já tenho ela no canal na panelinha de cerâmica vermelha E me pediram para trazer ela no frasco É uma receita sem soda, né? Aqui de uma barra de sabão griserinado da IP, eu vou retirar a metade para a gente ralar e fazer a receita E 500ml de detergente transparente, tá bom? Agora se quiserem fazer o casamento, 500ml de detergente de coco e meia barra de sabão de coco dá também, tá bom? Eu vou ralar aqui para a gente começar a receita Mas peço a vocês, de repente estão entrando no canal pela primeira vez, né? Não conheci o canal ainda Se inscrevam para ajudar o canal a crescer Ative o sininho das notificações, pois o canal tem vídeos novos todos os dias Que são publicados às 4 horas da tarde E querendo também se tornar membro desse canal Qualquer vídeo que vocês entrarem, está escrito em azul Seja membro, clica ali, preenches ali os campos pedidos E se tornando membro, já na entrada do canal Tem um benefício, né? De uma playlist de vídeos exclusivos para os membros E tudo que postamos aqui no canal Nas redes sociais, né? A gente publica também Vou deixar o link aqui para vocês na descrição Do Instagram, da página E do contato comercial do canal No Instagram, está como Vânia Dicas Caseiras Na página, como Vânia Dicas Caseiras também E no Face normal, como Vânia Ventura Leandro, tá bom? Então eu vou ralar aqui a metade desse sabão E já volto com as posições mudadas aqui Só um minutinho Oi gente, voltando aqui Já coloquei a panelinha aqui no banho-maria Já liguei o fogo Vamos colocar o detergente Aqui a gente passa uma água Lava uma louça, né? Opa! Não cai Agora, abençado Você tem que deixar só os dois dissolver aqui Viu? Não coloca... A água não coloca nada aqui Deixar a aguinha do banho-maria Um pedacinho que caiu fora Deixar a água do banho-maria ferver E começar a dissolver Olha isso Tudo aqui Tá bom? Pra gente colocar a água Assim que dissolver Eu volto com você Oi gente, voltando aqui A água do banho-maria já tá fervendo Olha isso aqui Já tá dissolvendo Olha isso Agora é só deixar dissolver totalmente É tranquilo Olha isso aqui Assim que não tiver gruminho nenhum Eu volto com vocês Oi gente, voltando aqui Olha isso aqui Já dissolveu totalmente Olha isso Não tem gruminho nenhum Fica totalmente cremoso Ó Agora Vou mostrar aqui pra vocês Eu tô aqui com 500ml de água fervendo Vou dissolver aqui Duas colheres de sopa de barrilha leve Pode ser bicarbonato também Vê o que vocês tiverem A melhor forma de dissolver em água fervendo Tem gente que fala Vânia Eu não consegui dissolver bicarbonato Então Passando essa dica aqui pra vocês Bicarbonato Barrilha Bórex Na água fervendo Ó Enquanto Deixa eu pegar outra conchinha de plástico Só um minutinho Voltando aqui gente Olha isso Peguei uma conchinha de plástico Mexi bem Agora eu vou colocar aqui Aqui eu tenho dois litros de água fria Vou desmanchar Vou colocar aqui Mexi bem Desligando o fogo Desligando o fogo Agora se usarem o bicarbonato Já dá pros dois Viu Roupas e louças Vamos aqui Começar a colocar Pronto Mexi bem Aí vai ficar um sabão muito potente Olha o quanto que tá espumando Agora eu vou retirar gente Eu vou deixar esfriar totalmente Esfriando eu volto com vocês Tá bom? Gente Voltando após 24 horas com o nosso sabão Já tá aqui no ponto Olha esse aqui Faltando que o bichinho tá cremoso Ó Agora é só engarrafar Porque é uma quantidade pequena Né? A barrilha vai conservar ele Então eu não vou colocar aqui Nem álcool e nem amônia Olha isso Ó Fica muito cremoso Sem falar que ficou parecendo que é de coco Né? Agora gente Se quiserem colocar essência Pode Viu? Vânia eu quero pôr essência nele Pode O que vocês tiverem aí A base de água Não Não a base de óleo Minha garrafãozinho aqui De água mineral Super esterilizado Fica numa cremosidade Muito grande Olha isso Ó Acho que agora já dá pra virar O prástico Aqui a gente já passa uma água Fazer o teste da espuma Olha que lindo Ficou Branquinho Deixa eu colocar um pouquinho aqui Passar uma água aqui pra vocês Verem Olha isso A quantidade de espuma Aqui gente Eu já posso colocar uns panos de prato aqui Viu? Porque a barrilha Vocês sabem É um clareante Muito forte Então já vou deixar Ó Pra passar uns paninhos aqui Não desperdício nada Nada mesmo Vou tá pegando os outros produtos Que eu quero mostrar pra vocês Que já estão no canal Oi gente Olha aqui Como eu falei pra vocês Essas pastas Vou tá deixando o link aí Pra vocês Pastas de colorativo Pra lavar todas as louças Alumínio, inox Tudo Na limpeza da casa E Eletrodoméstico Tênis e tudo Perfeita E tá com os corantes Do site MVM Nem a soda Nem o clorativo Retira a cor Vocês sabem Que o site É em parceria com o canal Qualquer vídeo Que vocês entrarem Tem um link do site Na descrição desse vídeo Tá lá Tá bom? Pra vocês verem De repente Que é o produto do site Tá aí disponível Pra vocês Olha aqui Glicerina Tem toda a linha De produtos Pra saboaria As essências A base de óleo Pra sabonetes Essências Pra sabão líquido Detergentes E amanciantes E as forminhas Tá bom? As forminhas Pra personalizar sabão Também Tá disponível lá Que é pra sabonetes Essas aqui São forminhas novas Olha que lindas Com fundo Totalmente decorado Que tá em dois O mesmo modelo Enquadrado E oval E essas aqui Ó Até com a receita Que é o carro-chefe Né? Todos os vídeos Aqui a receita Que a Bonita Tá terminando Tá usando A forma Já deixa Seu sabão Personalizado Tá bom? Se quiserem adquirir Lá tem dois números De zap Manda mensagem lá Também tem a soda cáustica Sol Tem todos os produtos Tá bom? E vou tá deixando Os top 10 Do canal Que a gente tá fazendo As rapidinhas Com um pouquinho Óleo Olha que lindo Esse aqui eu tô usando Vai tá disponível O link aí Na descrição Pra vocês Esse aqui Rende 12 litros Você faz hoje Vende amanhã Então é receitas Pra ganhar dinheiro Mesmo Essas duas aqui É com soda E essas duas Aqui é sem soda Então o canal Dá possibilidades Para todas as pessoas Que mexem E que não mexem Com soda Tá bom? Mais abençoados Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau